Transcrição e Legendas Pedro Negri Nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro Oh, Pátria, nós saudamos os Teus filhos tombados pela nossa independência Honramos o passar e a nossa história construindo no trabalho um homem novo Honramos o passar e a nossa história construindo no trabalho um homem novo Angola, fonte de revolução pelo poder popular Padre unida, liberdade, um só por uma sonação Angola, fonte de revolução pelo poder popular Padre unida, liberdade, um só por uma sonação Oração A história construiu no trabalho um homem novo Obrigado.